Olá a todos! Espero que esse vídeo alcance você e sua família em paz e saúde. Falamos hoje sobre uma ponta multiplicadora, feita inicialmente para um Raspberry Pi Pico, que fizemos aqui alguns vídeos atrás, mas pode ser usado em outros osciloscópios ou instrumentos de medição. Se você ainda não é inscrito no canal, peço sua inscrição, seu like, seu comentário e também sugestão para vídeos aqui no canal. Vamos lá? Pau na máquina! Bem, aqui é o material básico que nós vamos precisar. São três trimpotes. Esses trimpotes são dois de 5K e um de 1K. São três resistores, um de 100K, um de 22K e outro de 6K8. Uma caixinha para montagem. O nosso Raspberry Pi Pico que nós já montamos, está aqui já na caixinha. Se você quer ver como é que ele foi montado, é só ver o vídeo que está aí no canto do vídeo. Aqui, nós temos um seletor rotativo, uma chave rotativa. Essa aqui é de dois polos, seis posições, mas nós só vamos usar um polo e três posições, como nós vemos aí no esquema. Então, se você tiver uma de três polos e uma posição serve, uma de quatro polos e uma posição serve, no caso dessa aqui, dois polos e seis posições, vamos usar apenas três, porque é que eu tenho cá, não vou adquirir uma chave quando eu já tenho ela aqui. Então, é isso que está cá e vamos ver então o esquema. Bom, esse aqui é o nosso esquema. Para quem já montou lá o Raspberry, esse esquema vai ficar um pouquinho diferente do que vocês têm lá, além do divisor aqui de tensões, porque lá vocês estão ligados com esse resistor de 100K direto aqui no GP26. E nós fizemos aqui, para dar certo as continhas, fizemos uma inversão desse 22K direto aqui no GP26, na entrada do GP26 do nosso Raspberry, e para a ponteira o de 100K. Quem tem lá, esse de 1K, cada um aqui permanece, que faz aqui a elevação da nossa referência de GND para 1.65V, para que a gente possa medir tanto tensões positivas como negativas, e acrescentamos esse circuito aqui para fazer a multiplicação. Ora, vamos iniciar aqui a nossa simulação e vamos ver o seguinte. Bem, essa situação que está ocorrendo aqui, não existirá no circuito se você fizer com a chave de um polo 3 posições. Eu botei um polo 3 posições, porque são chaves mais fáceis de se achar. Mas você pode ter aí na sua sucata, como eu, por exemplo, aqui eu vou montar com uma chave de 2 polos 6 posições. Ou seja, eu vou utilizar um polo apenas dela e apenas 3 posições. Ok? Então, fica um pouquinho diferente do que está aqui agora, mas é ainda... Funciona praticamente a mesma coisa, tá? Então, atenção a isso. Então, essa situação com a chave de 3 polos e 1 posição, não vai existir. Ou que seja, das 3 chaves abertas ao mesmo tempo. Elas 3 abertas ao mesmo tempo, elas não estão atuando. O que significa que nossa entrada aqui está como o original do vídeo passado. E vejam bem aqui que eu injetei 400 volts e aqui está chegando 356.4 volts. Então, está tendo uma pequena queda aqui de 44 volts, 43 volts e meio, né? Mais ou menos. E nós temos aqui o resistor de 100K e de 22K, tá? No original, a queda é um pouquinho menor, que não existe esse resistor de 22K, mas vai estar próximo disso aqui. Uma queda mais ou menos de 10% na tensão que está entrando entre negativo, a ponta negativa e a ponta positiva. Dito isso, tá? Só para vocês verem que eu não vou modificar essa tensão aqui. Vou deixar aqui só para a gente ter sempre a referência. Vamos simular a chave na posição, vamos chamar o X10 aqui, tá? De posição 1. Por que X10? Porque ela vai multiplicar, ou seja, ela vai dividir. Então, na hora de você verificar a tensão, você vai multiplicar ela por 10, tá? Como ela divide por 10, quando você vê a tensão lá escrita no seu osciloscópio, vamos dizer que ela está dando 1.5 volts. 1.5 volts no seu osciloscópio vai dizer para você que, na realidade, o que ele está sondando lá são 15 volts, tá ok? Porque primeiro ela dividiu por 10 e vamos comprovar isso agora. Chave na posição 1. Olha o que está acontecendo aqui, entrando 400 volts, a posição onde eu não vou mudar. E olha o que está chegando de referência aqui, 39.88. Eu vou descer isso aqui um pouco para 35 volts, porque eu deixei exatamente esse primeiro aqui desregulado para que você possa fazer o mesmo aí. 35, não, 34 que eu estava lá, né? 34.5, pronto. Por quê? Você pode ajustar isso lá no setup do seu osciloscópio. Você pode acertar essa diferença de tensão lá no setup do osciloscópio. O que vai te trazer isso para o mesmo uns 40 volts. E essa tensão aqui, trazendo ela para 34,5, ou seja, que é exatamente 10 vezes menos do que era antes, era, aliás, era 35, viu? 35,6, né? 35,6, vamos lá fazer até 35. Daí, do outro lado. Ajustar aqui. 35,6. Agora, estava lá certinho. 35,6, né? 7 pontos. Vamos lá, 35,547. É o que está mais próximo aqui. Então, isso aqui é o ajuste do nosso trempote que eu estou fazendo aqui, né, gente? Vocês sabem que isso aqui é um simulador. E eu estou ajustando esse trempote aqui e a minha tensão está mudando cá. Bom, então, como eu coloquei isso aqui 10 vezes do que era minha ponteira original, tá? Do jeito que nós, se você tiver o respeito, do jeito que nós configuramos ele, no início lá, como está no vídeo antepassado, aqui vai bater certinho, tá? Vai fazer a conta certinho. Ou seja, a tensão que está entrando aqui nas ponteiras vai ser exatamente o que vai mostrar lá, multiplicado por 10. Então, a chave, como eu estava falando antes, a chave, ela só vai estar numa dessas posições aqui fechadas. Quando eu estiver em X10, que é a posição 1, vamos dizer assim, você vê que os meus 400 volts viraram 10% disso no resultado da entrada aqui, que era antes de 350 volts, e agora é de 35 volts. 35 volts pode, lá no meu Raspberry? Não. Eu pus 400 volts aqui só para fazer um teste, tá? Isso aqui não tem como queimar o simulador. O simulador não queima, ele só faz os testes aqui para a gente saber o que se passa. Mas eu posso medir tranquilamente tensões até 30 volts, né? Que vai me dar lá mais ou menos uns 20 e poucos volts. 2,2 volts, né? Então, 2,5, 2,6, são tensões dentro daquele range de 3,3 volts aqui do nosso osciloscópio. Então, tranquilamente, eu posso medir essas tensões. Se eu tirar aqui essa chave dessa posição e trazer para a posição 2, você vê que a tensão aqui já baixou para 3,5 volts. Já está um pouquinho acima do rangezinho que eu tenho aqui de trabalhar. Mas eu posso medir até tensões até 300 volts aqui. Eu estou injetando agora 400, mas tensões até 3 volts vão ser possíveis de ser medido aqui no meu Raspberry. E eu coloquei aqui mais uma posição a Urbano. Eu não posso fazer só com duas posições, pode. Se você achar que medir tensões até 300 volts para você está legal, é X10, X100. Beleza. 2. Agora, se você quiser uma tensão um pouquinho maior, vou ter aqui um X200. E aí, quando você chega para cá, olha lá, ele vai lá para aquele 1.67. Tá? Mesmo 400 volts. E aí, você pode medir tensões até 400 volts no seu Raspberry. Deu para entender? Então, aqui, em X10, eu posso medir tensões até 3,3 volts, 3,5 volts, que vão me trazer até 30 volts, que vão me trazer aqui 3,3,5 volts. Em X100, eu posso medir tensões aqui na minha ponta de prova até 30 volts, até 300 volts, minto, até 300 volts, que vai me trazer uma tensão máxima aqui de 3,3, 3,5 volts. Aqui eu estou injetando 400, vai me dar 3,5. E o X200, que é a terceira posição, que vai me dividir esse X100 por 2, é só multiplicar por 200 vezes a tensão que aparecer no Raspberry, e você vai ter a tensão aqui na ponta positiva, que vai me dar lá 1,67. Como eu já disse, se você deixar a calibragem que nós fizemos no vídeo anterior, essa conta vai dar certo. Essa pequena diferença que dá aqui entre essa tensão e essa aqui, na multiplicação, vai ser consumida pela configuração que nós colocamos no primeiro vídeo, que é aquela tensão de referência. Como é que você vai fazer isso? mete lá um multímetro, vê a tensão média, o multímetro sempre vai te dar a tensão média, e aí você vai ajustando aqueles parâmetros até chegar na tensão média lá na sua tela. Quando a tensão do multímetro e a tensão da tela do seu celular tiver igual, é porque o ajuste está certo. Pronto. A partir daí você não precisa fazer mais nada, a tensão que aparecer ali é só você multiplicar por 10, por 100 ou por 200. Ok? Então, aqui, como eu já falei, é uma chave de um polo três posições, mas você pode usar uma chave de, por exemplo, um polo duas posições, que ainda é mais fácil de achar, e você pode fazer até com uma chave HH, por exemplo. essas chaves tipo balança, gangorra, isso são chaves muito mais simples. se você não quiser investir em uma chave rotativa aqui de três posições e um polo, pode fazer só essas duas aqui que já vai ficar muito legal, porque hoje você já vai poder fazer medições aí de quase 300 volts. Atenção, 300 volts de pico, tá? Se você for medir 110 volts, a rede lá de 110, uma senoide de 110 volts, vai dar aqui, essa chave aqui com duas posições, se você for medir 220, esta aqui já não dá, tá? Os 220, o pico vai passar muito dos 300 volts, tá? Então, você já vai ter que usar mesmo uma de três posições, tá? Que vai te levar aqui a tensão para 400 volts. Certo, gente? Então, não cometer erros. Tem uma outra modificação que eu quero fazer aqui, antes de eu mostrar a montagem para vocês, que é uma segurança extra, que é você instalar o quê? Um zener. Eu já até deixei aqui a pontinha, tá? Porque eu não instalei, porque eu não vejo necessidade, assim, né? É uma segurança, mas assim, eu, por exemplo, nunca aconteceu comigo de colocar um multímetro na posição errada, eu sou muito cuidadoso com isso, então, acabei não fazendo isso no nosso... Posso até fazer no futuro, eu não tinha aqui um zener de 3,3 volts, Então, não pus, mas isso não impede que você o ponha. Deixa eu ver aqui... Ativos, pronto. Ativos... Diodo zener. Tá? E vamos colocar aqui um diodo zener. Assim, ó. Esse diodo zener, ele tem que ser de 3,3 volts. Aqui não tem nenhum de 3,3 volts. Não, não tem. Então, vamos criar aqui um modelo simples. Vamos colocar aqui um modelo de 3,3 volts. Nessas tensões diretas aqui, não precisa colocar. E eu pus lá um zener de 3,3 volts, tá vendo? E vamos dar um OK aqui. Vamos simular de novo. E olha lá, que legal. Tá vendo que a chave tá na posição toda aberta? Ou seja, isso não vai acontecer. Vai acontecer como se ele fosse uma ponteira direta. E olha a tensão aqui. 3,189 volts. Ou 3,289, que é a tensão aqui de ruptura do nosso zener. O que que tá acontecendo aqui? Tá entrando aqui, nós vimos aqui que sem esse zener, aqui chegava ao quê? A 350 volts. Então, esses 350 volts estão sendo drenados por esse zener pra massa. Deixando apenas aqui 3,2 volts. O que não vai queimar a nossa placa. Ah, urbano. Mas isso aqui tá drenando de 350 volts pra 3,1 volts. Esse zener aqui aguenta? Lembre-se, gente, que nós temos aqui um resistor de 22K e um de 100K. E isso aqui vai segurar a minha corrente. Né? E vamos ver qual é a corrente que tá no zener. Olha só. Eu vou colocar aqui, aqui, nesse canto aqui de baixo, ó. Vai aparecer os parâmetros. Tá? E olha lá. A potência desse zener dissipado, tá naquele pezinho lá embaixo, é de 10,6 milliwatts. Né? E o zener que você pode usar aí, você pode usar um zener, por exemplo, de meio watt, que ele vai suportar tranquilamente. Mesmo um zener de meio watt. Por quê? Isso aqui é 10 milliwatts. Ele aguentaria até 500 milliwatts. E ele só tá drenando uma potência de 10 milliwatts. Então, dá pra pôr um zenerzinho aqui. E esse zener, tá? Aliás, pra quem não vai fazer isso aqui, uma dica vai cá. Pra quem não vai fazer isso aqui, vai deixar uma ponteira só pra medir sinais de baixa intensidade. Vamos dizer que você quer o osciloscópio só pra fazer teste de pré-amplificadores, de oscilador de cristal, de clock, pra mim, de clock de cristal de processamento, essas coisas. Clockzinhas mais baixas, tá? Clockzinho de PWM. Então, tá aí. Isso aqui já quebra o galho com esse zener, tá? Só que tudo que passar aqui de 3,3 volts, ele vai entrar como corte lá na nossa tela do osciloscópio, tá? Mas pra que serve isso? Já não vai queimar sua placa, tá? É uma proteção, tá? Deixa eu colocar aqui, por exemplo, essa minha tensão. Isso, eu vou botar o X10. Não, eu vou botar aqui o X100. Você tá vendo que aqui a tensão já muda, o X200, ó. Ele já muda aqui a tensão, tá? O meu zener aqui já não tem corrente nenhuma. Deixa eu só tirar aqui, ó. Isso. O meu zener aqui já não tem corrente nenhuma. Ele só vai ter corrente quando a minha tensão passar de 3,3 volts. Mesmo aqui com 3,1 volts, ele não tem corrente aqui no zener, tá vendo? A corrente tá nula aqui, tá? Se você for ver essa tabelinha aqui, ele tá lá com uma corrente de uma potência de micro watts. Ou seja, quase zero de corrente. Então, ele não tá influenciando aqui na minha tensão, tá? Então, o zener não vai influenciar na tensão, desde que a tensão não passe dos 3,3 volts, o que vai proteger aqui a sua placa. Já fomos. Vamos, então, ver aqui como é que ficou a nossa montagem, tá ok? Vamos lá. Bem, então, aqui está a nossa caixa já montada. Já vamos ver detalhes da montagem, tá? Aqui lá na lateral ficou a nossa entrada para o nosso Raspberry Pi Pico. A saída para a ponteira é uma saída RCA. Nosso plugue aqui para poder movimentar as escalas, né? Essa é uma chave de 6 posições, como eu já disse. Você aí vai tentar colocar uma de 3 ou até uma chave HH, né? Aqui é a nossa a nossa caixinha como ficou, né? Vamos aqui vou trazer aqui para esse lado para vocês poderem ver o esquema aí do outro e ficou mais ou menos assim. Aqui nós temos o nosso resistor de 100K aqui nós temos esse nó deixa eu virar assim tá vendo? Ele vem aqui nesse nó e sai esse de 22K aqui para lá para ligar na nossa placa lá no ponto GP26 que é a entrada da nossa placa daqui sai a derivação que vem para um dos lados dos trimpotes tá? você vai ligar sempre isso aqui é o positivo num do lado dos trimpotes e o outro lado pode ser a lateral oposta ou pode ser o pino central do trimpote vai levar em cada canal aqui da nossa chave tá? Aqui eu coloquei no 1, no 2 e no 3 ok? Aí faz o X10 X100 X200 um exemplo tá? se você tiver aí uma chave HH você vai usar só dois trimpotes enfim então o que que acontece aqui é com os trimpotes eu consigo ajustar independentemente cada canal você tem duas maneiras de você fazer isso tá? a maneira mais fácil é você sondar com o multímetro esta ponta e e esta ponta aqui tá? você vai botar o positivo do multímetro aqui nesta ponta e o negativo nesta ponta e aí você vai injetar um sinal lá qualquer pode ser uma fonte tá? pode ser uma fonte qualquer você injeta o sinal aqui da fonte por exemplo injeta um sinal aí uma fonte de de 10 volts por exemplo tá? e aí quando você tiver aqui em X10 você vai colocar 10 volts aqui e aqui vai ter que ter 1 volt ok? 1 volt apenas claro não esqueça que aqui pra cá 1 volt se você colocar daqui pra cá a tensão vai ser diferente que isso aqui é um divisor de tensão lembre que isso aqui está elevando o negativo daqui ou seja esse negativo em relação a isso aqui tá? então sempre só aqui e aqui não tente buscar o negativo aqui na na placa senão vai te dar uma 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 leitura errada tá? porque isso aqui o nosso negativo aqui não é o negativo da placa e sim uma tensão de referência mais alta que o o GND dito isso com o multímetro você vai colocando aqui e vai lá por exemplo aqui está entrando 10 volts você vai ajustar no caso seria esse trimpote aqui até que fique aqui 1 volt tá? ficou 1 volt beleza você conseguiu o que você queria muda lá para X100 tá? mesmo os 10 volts você vai ter que ter aqui 100 milivolts tá? ajusta lá o seu multímetro e o seu multímetro vai ter que mostrar 100 milivolts tá? X200 vai ter que ter 50 milivolts entendeu? você alcançou esses 3 valores eu fiz aqui com 10 volts aqui tá? esses 3 valores eu estou botando 10 volts tá? você pode ter uma outra fonte uma fonte de 12 volts ia ser 1.2 volts com é com com 120 milivolts em X200 com 60 milivolts por exemplo é só fazer a continha você vai saber o que você tem que ter aqui na ponta ajustou esses 3 fechou a caixinha pôs a tampa na caixinha ela está pronta para uso tá? você pode usar aqui aquilo que você tiver na escala lá mostrando na tela do seu do seu do seu celular com com o software lá do 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 osciloscópio vai ser exatamente o que a escala mandar tá? ah lá está aparecendo que é um volt então está aqui na escala de X10 aquele um volt representa 10 volts ah um volt e meio representa 15 volts fica mais fácil fica como se fosse antigamente um multímetro analógico tá? que você mudava a escala né? e aí você via lá e multiplicava a escala nos multímetros analógicos antigamente tá? a gente via a multiplicar as escalas ok? vamos então agora fazer um teste aqui ah dele com com o telemóvel com o programa rodando tá ok? vamos lá bem voltamos aqui com um geradorzinho de funções né? que vocês já viram aqui no canal também ah o o nosso nosso smartphone aqui com o o programa já já instalado já tudo funcionando e eu como disse pra vocês essa chave aqui eu coloquei a primeira posição como direto ou seja como eu tenho uma chave de mais posições eu pude colocar aqui a primeira posição como direto tá? ou seja nessa primeira posição aqui ela tem seis né? na primeira posição aqui eu coloquei direto ou seja é como se não tivesse é como se fosse o a a a configuração a configuração antes dele antes de ter o é um x1 né a configuração dele antes de ter o o o divisor de tensão aqui direto direto quer dizer passando pelo pelo resistor de 100 e de 22k tá? então quando ele tá aqui na primeira posição ele tá assim direto deixa eu só reiniciar aqui então essa posição direto tá me dando essa escala eu aqui tenho até que diminuir a escala porque a tensão do meu do meu gerador supera tá vendo ele aqui tá com ponto 1.8 volts eu vou subindo vou subindo vou subindo já chegou a 3.8 eu posso até aumentar aqui ele não aumenta mais tá não vou aumentar muito porque eu não quero estragar minha placa tá então quer dizer ele direto aqui a 3.8 volts de de tensão ele suporta tá a partir dos 3.8 ele já tá na escala máxima ele já não mede mais nada tá então não vale nem a pena você medir porque você pode queimar sua placa e ainda dá problemas tá quando eu coloco aqui por exemplo eu vou colocar o x1 o que é o x10 né vamos dizer assim que é do x1 para o x10 olha como diminui a intensidade ele estava assim passou para assim aí eu vou aumentar aqui um pouquinho para a gente poder ver está no máximo agora o meu gerador de funções ó tá está no máximo não tem como amplificar mais do que isso tá e ele está me dando lá agora pico pico a pico de 1.4 volts quer dizer que ele está me dando um pico a pico de 14 volts tá amplificando para 14 volts e aí vamos aqui vamos aqui dar o x2 que seria ou vezes 100 olha lá como caiu aí está me dando lá 1.3 agora quer dizer está mais ou menos isso não é muito preciso claro né mas é relativamente preciso para você fazer uma uma medição e ter confiabilidade que o sinal existe é suficiente tá vendo já aqui no x100 ele nem vai marcar ficou sem nada só pega ruído porque o x100 com esse gerador aqui não vai funcionar porque a tensão dele é muito baixa não chega a excitar a nossa placa né ainda e eu posso ainda é botar mais resistores daquilo que eu falei para você mas seria desaconselhável porque acima disso você já vai trabalhar com tensões que pode ter fascamento fagulhas e tal e aí já é perigoso eu aconselho a você não colocar mais uma escala superior a x200 que vai até lá os 400 400 e poucos volts para você trabalhar de pico a pico tá gente estou sempre falando pico a pico aqui tá ou seja para você medir um 220 na sua casa tá que seria o suficiente tá entendendo então ficou é acho que bem compacto bem bem tranquilo de montar como eu disse você não precisa usar essa caixinha aqui que eu fiz se eu faz um tupperware numa caixinha qualquer uma dica que eu dou que às vezes eu uso caixas dessa tipo de por exemplo eu tenho uma aqui onde eu guardo ferramentas vou mostrar para você essas caixas aqui essa caixa aqui essa caixa aqui eu compro naquelas lojas de artesanato e eu guardo aqui as brocas da minha da minha cnc por exemplo até liguei o paquímetro aqui tá vendo deixo aqui essas caixinhas tem caixinhas dessa pequenininha que vende para botar joias você pode comprar caixinha dessa montar fazer sua montagem dela é uma caixinha dessa é dois reais dois reais cinquenta nas lojas de artesanato é uma dica que eu dou eu não quiser ali a minha tá na madeira porque fui preguiçoso confesso podia ter dado uma pintura nela alguma coisa assim mas dá uma pinturinha a caixinha fica perfeita você fica com uma ferramenta que você pode levar para qualquer lugar entendeu pode fazer medições lá na sua viatura no seu automóvel pode fazer medições em campo né e sempre e sempre e sempre dentro daquela daquela máxima né isso aqui é algo para você fazer uma ferramenta de baixo custo que vai te dar possibilidade de verificar sinais que com multímetro você não consegue verificar tá a urbano mas já existe multímetros com osciloscópio bacana muito bacana se você tiver condições de comprar um multímetro já com osciloscópio legal se você não tiver por um custo muito menor você pode montar isso aqui isso a minha intenção aqui é só dar possibilidades para que vocês vão montando aí a bancada de ferramenta de vocês abaixo custo e vão fazendo treinamento de vocês vão consertando lá o aparelho do vizinho de um primo de um amigo de um conhecido depois vocês vão ganhando confiança na bancada vão fazendo seus próprios projetos vão experimentando e aí quando vocês já tiverem alguma experiência vocês vão ter a firmeza suficiente para escolher a ferramenta de vocês né vão ter ganho porque já vão estar começando a consertar mais aparelhos o dinheiro começa a entrar e aí vocês vão eu quero trabalhar com esse tipo de padrão com esse padrão aqui de ferramenta na minha bancada porque é aquilo que me atende de melhor de melhor forma porque o tipo de coisa que eu conserto para o meu tipo de serviço ok bom espero que esse vídeo sinceramente alcance você e sua família em paz e saúde e nos vemos no próximo vídeo tá bom até lá tchau